Não há nada de novo Primeiro inventar e depois inventar Cantar, operar e cantar, operar Meu Deus, esse sonho vai dar Meu Deus, esse sonho vai dar Meu Deus, esse sonho vai dar Meu Deus Que pena que a vida é pequena para tanto amor E nenhuma palavra consegue significar Meu Deus Tá na terra e no ar Meu Deus Que esse sonho vai dar Meu Deus Que esse sonho vai dar Meu Deus Há mais rumba, no bumba, meu boi do para Mas não tem lá quem troque o toque do Igexá Alfavela, alfavila, alfavida, alfata Meu Deus Todo mundo a cantar Meu Deus Que esse sonho vai dar Meu Deus Que esse sonho vai dar Meu Deus Não há nada de novo Por que não cantar Essa dor, esse gozo, esse povo sem par Meu Deus Primeiro inventar e depois inventar Cantar, operar e cantar, operar Meu Deus Esse sonho vai dar Meu Deus Que pena que a vida é pequena para tanto amor E nenhuma palavra consegue significar Oi Meu Deus Tá na terra e no ar Meu Deus Que esse sonho vai dar Meu Deus Que esse sonho vai dar Meu Deus Há mais rumba, no bumba, meu boi do para Mas não tem lá quem troque o toque do Igexá Alfavela, alfavila, alfavida, alfata Meu Deus Todo mundo a cantar Meu Deus Que esse sonho vai dar Meu Deus Que esse sonho vai dar Meu Deus Que pena que a vida é pequena para tanto amor E nenhuma palavra consegue significar Oi Meu Deus Esse sonho vai dar Meu Deus Cari desviará Meu Deus Raio de Raiá Meu Deus Esse sonho vai dar Meu Deus Por tu simbólico nome De Cecília Tan supremo Que é o genio Musical Por tu simpático Rostro de africana Canela Todos se admiran Los matices de un verde E por tu talle de árabe Esca, diosa indiana Que é modelo e escultura Del imperio terrenal Has surgido Del alma e de la lira Del bardo que te canta Como homenaje fiel Este cantar cadente Este arpegio armonioso A la linda Cecilia A la linda Cecilia Las lánguidas miradas De tus profundos ojos Que dicen los misterios Del reino celestial El sensible detalle De amor provoca De tus ceburnios senos Y tu cuerpo En ti Yo no sé qué provoca El conjunto armonioso Tu belleza imperiosa Señorita Señorita Que me siento encantado Y la mente inspirada De afectos Y de ilusão Por ti, Santa Cecilia La más primorosa Mujer virginal Por ti, Santa Cecilia La más primorosa Mujer Virgina Dime por qué hoy me apartaste bien Dime por qué tú me tratas así Dime si ya se acabó aquel amor Que aquella vez me juraste tener Dime si es que hay otro amante A quien quieras más Que a mí Dime por qué hoy me apartaste bien Dime por qué tú me tratas así Dime si ya se acabó aquel amor Que aquella vez me juraste tener Dime si es que hay otro amante Que a quien quieras más Que a mí Dime si sabes que te quiero Con toda mi alma Que tuyo es mi cariño Que mi vida es para ti Porque me martiriz Porque me martirizas Negándome tus besos Devuélvele la calma Que un día le robaste a mi fiel corazón Devuélvele la calma Que un día le robaste a mi fiel corazón Dime por qué hoy me apartaste bien Dime por qué tú me tratas así Dime si ya se acabó aquel amor Que aquella vez me juraste tener Dime si es que hay otro amante A quien quieras más Que a mí